o telefone, eu tava falando com o Felipe antes. Só um minutinho, peraí. Tá. Alô? Oi? Pode falar. Quem é? Ô amigo, eu não tô entendendo se você tá me ligando, amigo. Quem pode passar o contato? Não, eu tô te ligando, eu sou jornalista pra saber porque que tu tava nervoso no vídeo ontem. Você tem que falar que não acessou, você não tem ética, não? Jornalista sem ética? Não, eu sou um jornalista com ética. Quem não tá tendo respeito... Eu fui um assessor de imprensa, amigo, eu nem te conheço. Deus abençoe sua vida aí, abraço. Olha aqui, tu é muito nervosinho. Tá aí o Felipe Melo. É a maior figura, o Felipe Melo brigou com todo o time do Real Madrid lá depois do jogo, vocês viram? Enlouqueceu, é por isso que ele chama de pitbull. E quando a gente foi no Rio lá cobrir Grêmio e Flamengo pela Copa do Brasil, a torcida dizia, pô, colocasse o pitbull, colocasse o pitbull, não ficasse com medo do pitbull, o Felipe Melo... Entrevistei o Felipe Melo aqui na passagem dele pelo Grêmio, gente. Em 2004, entrevistei o Felipe Melo quando jogou naquele time do Grêmio, que aliás sou rebaixado. A mídia número 5... Ah, o Luan. Não, o Luan não vem, Luan não vem, não vem. Ah, ligamos pro Luan. Ligamos pro Luan. E aí, o que o Luan disse? Lembram disso? Retrospectiva 2023, agora são 8 horas e 44 minutos, 25 de dezembro, Feliz Natal. Bota na tela aí, Roja. Vamos tentar de novo. Pode ser que dê. Nós estamos ligando pro Luan, tá? Pro Luan. Eu ia dar um bastidor aqui, olha o bastidor... Ah, o bastidor de Soares, bem lembrado. Mas antes eu vou dizer uma coisa, o Luan tá acertado, tá? Provavelmente quarta, depois do jogo, o Grêmio vai anunciar o Luan, tá? Nós estamos ligando pro Luan aqui. O passarinho é impossível. Impossível. Só com a... Não, eu ia dizer com a... Chamou? Oi? Alô? Alô? Ô, Luan. O que é? É Farid, aqui de Porto Alegre, cara. Como é que tá, Luan? Tudo bem. Ô, que bom te ouvir, cara. Que bom te ouvir. O rei da América. Tranquilo? Tranquilo. Tudo certo. Quando é que tu tá chegando aqui no Grêmio, Luan? Não, não sei não. Mas já te procuraram, irmão? Oi? Já te procuraram? Não, já... Isso aí é o empresário que tá vendo, né? Sim. Tá. Mas tu quer... O empresário tá negociando. Opa. É, agora. Viram aí o Luan, né? Passarinha foda. E ele confirmou. O empresário tá negociando. Grande, Luan. Tá vindo do Grêmio. Sua chamada. Tá tendo em casa. Boa. Vamos ligar agora pro outro. Vocês notaram uma coisa que é impressionante? Consegue a ligação, né? Ah, tudo bem, tudo bem. Aí, quando tu faz a pergunta, normalmente dá uma interferência no sinal. Já notaram que o sinal cai? É incrível essas redes de telefonia celular. Tu faz a pergunta, cai o sinal. É uma coincidência, né? Luan tá aí no Grêmio. Vamos jogar, né, Luan? Vamos renovar, Luan? Pessoal, continua participando, mandando aqui que já, já... Tô terminando aqui a retrospectiva 23. E a gente vai colocar a sugestão de vocês. Opinião. Vocês vão dizer que jogador vocês querem, posição, na opinião de vocês, quais jogadores o Grêmio precisa contratar. Você vai participar com a gente aqui já, já, tá? A gente segue aqui com a retrospectiva. Ah, tem um recado de Natal. O Feliz Natal sabe de quem? Como diria o Jader Rocha. Sabe de quem? Sabe de quem? Ah, não. Esse é o Luiz. É o Luiz.